Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagagem desse canal. O YouTube é uma plataforma muito legalzinha, mas que ainda não tem um espaço muito grande pros canais audiovisuais brasileiros. E pra mostrar da onde que eu tirei essa ideia muito louca, aqui são os grandes canais que eu conheço, que são mais ou menos relacionados com audiovisual. Brainstorm Tutoriais, que como o título já diz, é de tutorial, mas hoje em dia ele tá colocando bastante vídeo lá de dicas de filmagem, de edição e tudo mais. O canal do André Pilli, Milk TV, Audiovisuando e Super Cinema. E canal que tem uma vibe bem parecida com o meu, eu conheço dois. O canal do Fernando César e o canal do Daniel Marvel. Apesar do meu canal ser bem menor do que esses dois canais, eu comecei esse ano com menos de mil inscritos nessa bagaça. E eu sei que deve ter bem mais canais aí que eu não conheço, que alguns de vocês conhecem. Coloque aí nos comentários, eu quero visitar, eu quero conhecer mais canais nesse estilo, estilo BR. Mesmo que não seja bem voltado ao audiovisual, Enfim, o que eu quero dizer é que não tem muita demanda, não tem nenhum canal assim gigantesco. Então vamos passar a marcha aqui e seguir o assunto. A Globo tem muita influência na mídia brasileira. Eu nunca vi um canal ter tanta influência com o povo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem dois canais grandes de notícia, Fox News e CNN. Então tudo aqui sempre tem pelo menos dois pontos de vista diferentes. Só que eu vejo algo muito interessante acontecendo. Eu vejo muito artista que trabalhava na Globo, indo para o YouTube e trazendo consigo essa influência. Então com essa influência vindo para o YouTube, eu vejo uma demanda maior de vídeos bem produzidos e canais como esses que eu mencionei no começo do vídeo. Eu acho que essa notícia é boa até mesmo para quem trabalha com vendas de equipamento de gravação, pois vai ter uma demanda maior de acordo com esse espaço de vídeos bem produzido vai crescendo. O futuro está perto. A cada dia vemos plataforma igual Netflix, Amazon, Hulu, tudo crescendo. Começando a trazer notícias, começando a ter programas semanais. Eu já venho dizendo para as pessoas que eu ando conversando que agora é uma boa hora de entrar no vídeo. O vídeo vai só crescer. De acordo com que as demandas de vídeo nas redes sociais vão crescendo, empresas, empresas e lojas aí da sua cidade, todo mundo querendo fazer vídeos para jogar nas redes sociais. As grandes empresas também estão começando a ver esse futuro com criadores aí no YouTube, com criadores em redes sociais, grandes empresas patrocinando os criadores. Então, né, patrocina nós grandes empresas, estou aqui pequeno. Se eu assinar o contrato agora, a gente assina baratinho e fica agarrado aí no contrato de longo tempo, que vocês vão pagar barato, se esperar eu explodir, eu vou cobrar cara, hein? Talvez esse crescimento seja uma coisa real, talvez seja algo que minha cabeça elaborou para justificar as horas e horas que eu gasto trabalhando aqui para fazer esses vídeos. Mas apesar disso tudo, eu faço vídeos aqui para o YouTube porque eu amo fazer, eu também amo assistir, eu adoro consumir conteúdos, tem vários canais que eu acompanho e assisto diariamente. Eu acredito que é importante você amar, ser apaixonado pelo que faz, principalmente quando é em vídeos, algo assim que você tem um contato bem próximo do seu público. Dá para ver quando eu mesmo faço um vídeo assim que eu só faço por fazer, o pessoal comenta, o pessoal repara. Mas se você tem vontade de começar um canal que tenha a ver com esse assunto audiovisual, comece agora, não espere explodir, porque senão você vai perder seu assento no ônibus. Mas é isso aí, é nóis, tamo junto, o vídeo de hoje ficando por aqui. Até a próxima, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho